E eu dei a pé direitinho E eu dei a véia hoje Ai, a mulher não Que jeito, rapariga Eu vou criar uma porra de raparado no mundo Você pensa que me enganou Cadê o macho que veio contigo escondido? Não, mulher Que jeito, rapariga Essa periga Não é porra